Saudade, diga esse moço, por favor, como foi sincero... Gaúcho, gremista, um ícone da música brasileira. Esse foi Lupicínio Rodrigues. Traição e amor andavam lado a lado em suas composições. Ele popularizou o termo dor de cotovelo. Deixou mais de 100 canções editadas. Compôs o hino tricolor em 1953. Lupe, como era conhecido, compôs marchinhas de carnaval e sambas-canção. Todas as músicas expressavam muito sentimento. Boêmio foi proprietário de vários bares e restaurantes aqui em Porto Alegre. E o objetivo principal era o encontro com os amigos. Em comemoração ao centenário de Lupicínio, a Secretaria de Estado da Cultura realizou na noite desta quarta-feira uma homenagem ao artista. É uma singela homenagem, mas ela tem muito viés cultural. A questão do pertencimento, do orgulho de saber que esse cara, esse carinha, esse camaradinha, como ele se dizia, né? Lupicínio Rodrigues é prata da casa, é gente nossa de Porto Alegre que nós temos que nos orgulhar. O elenco de lupio musical, Uma Vida em Estado de Paixão, fez um pocket na Casa de Cultura Amaro Quintana. São alguns cortes na trajetória do Lupicínio Rodrigues, tanto na vida pessoal, quanto na obra dele, que a gente coloca no palco, e toda ela encenada por cantores, atores daqui do Rio Grande do Sul. Amigos, familiares, admiradores foram ao local e se emocionaram ao relembrar as canções de Lupicínio. Tudo que nós pudermos fazer e mais um pouco, sempre vai ser pouco para ele, né? Porque ele merece muito. Ele engrandeceu a nossa música. Logo depois, o público pôde assistir na sala Eduardo Hirtz, uma sessão especial do filme Nervos de Aço. Inspirado na música de Lupicínio Rodrigues, o filme mostra ensaios e apresentações de uma banda que era rodeada de paixões fulminantes, traições e dores de cotovelo. É por isso que eu posso lá de fora, porque sei que a falsidade não me morre. Inscreva-se! Obrigado.